Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Uma tentativa de ataque a banco terminou em confronto e fuga de pelo menos 5 criminosos em Serro Grande do Sul na madrugada desta quarta-feira. Por volta das 4 horas da manhã, policiais da Brigada Militar abordaram 5 assaltantes em frente à agência do Banrisul, onde ocorreu uma troca de tiros. Segundo a Brigada Militar, havia fuzis entre as armas utilizadas pelos bandidos. Os 5 fugiram em um veículo e a polícia realizou um cerco pela região. O grupo de ações táticas e especiais do GAT foi acionado para verificar se os explosivos abandonados em frente à agência ofereciam riscos. Somente este ano, o Serro Grande do Sul sofreu um ataque a Caixa Eletrônico em março e outro ataque ao Banco Bradesco em julho.